Gente do céu, o meu irmão, ele tá muito bravo comigo, por quê? Eu tava me atrasando ele. O quê, Letícia? Eu tô quase perdendo o voo. Mãe, eu não tenho culpa disso. Não, mãe, ela não tem culpa disso? Muita culpa, Letícia. Eu falei, gente, eu pego a câmera que eu tô no trânsito. Eu pego a câmera que eu tô no trânsito, comece esse vídeo, porque, rapaziada, rapaziada, é o seguinte, eu tô muito atrasado pra viagem do líder, que vai ser a primeira viagem indo pro Gelapão. Tipo, mano, a gente tá acabando de chegar no aeroporto, minha irmã ficou de castigo. Fala, Letícia, fala você. Gente, eu acabei indo na diretoria hoje, eu tô muito ferrada, porque eu vou ficar de castigo e acabando atrasando o meu irmão. Pô, vai atrasar aí, olha a fila que dá esse lugar. Sai daí, sai, peraí. Mãe, a minha irmã, justo no dia da minha viagem, que a minha mãe vai levar eu, ela, a minha irmã, sai da minha frente. Vai matar o moço. Vai falar. Vai matar, vai matar. Para aqui, para aqui, pula, desce. Gente, é o seguinte, Letícia, na hora que eu voltar de viagem, a gente vai ter uma conversa, tá bom? Tchau. Tchau. Corre. Tchau, vai, vai, vai. Mano, ó, e ainda eu vou conversar com o seu namorado, tá? Usar nela. Vou conversar com ela. Vai. Vai embora. Tá. Nossa, mano, eu tô muito atrasado. Muito, muito, muito. Obrigado, peraí, mãe, tô indo. Gente, vocês não tá ligado o tanto que eu tô atrasado. Só tem eu. Ai, não, vou ver. E aí, mãe, só tem eu. Beijo, vai subir, eu te amo, vai. Pode ser menina que eu te busco, porque não vai dar tempo. Não, vai dar tempo, sim. Tchau, ó. Depois a gente conversa, menina. Depois a gente conversa, tá? Já precisa de castigo. Já precisa de castigo. Bom. Tchau. Corre. Gente, só faltou eu, mano. Tô muito atrasado. Acho que o meu avô vai perder. E aí, meu avô ficou pela minha irmã que ficou de castigo na escola. Meu Deus do céu. Deixa eu pôr minha máscara. Gente, tá muita, muita, muita fila, véi. Cê tá doido. Bora, rapaziada, mano. Eu fui pego, mano, pra fazer uma fiscalização na minha mala. Nunca que aconteceu isso na minha vida. Eu fiquei em choque, porque eu já tô atrasado. Só falta eu no meu avião, rapaziada. Só falta eu. Olha só no avião que a gente vai, mano. Moço, como é que eu entro nesse avião, meu Deus do céu? Olha que louco, mano. Mano, eu nunca fui num avião que não tem turbina. Tipo que tem hélice, tá ligado? Tá bom? Mano, só falta eu, rapaziada. Mano, eu fui o último a chegar. E ainda vieram uma fiscalização na minha bolsa inteira. Acho que eles perceberam que eu tava atrasado. Aí eles viram que, tipo assim, eu tava com muita pressa. Eles falaram, por que você tá com pressa? Deixa eu dar uma olhadinha aí. Olá. Olá, bom? Tô sento. Deixa eu ver. Londrina, Viracopos, 4C. Bora à frente. Tá. Acompanhar. Ai, ai. Renan do céu, eu entrei. Eu vim, gente. É que vim. O que aconteceu? Meu, eu cheguei atrasado. Depois eu explico pra vocês. É, vai. Minha irmã levou uma bronca na escola. Minha mãe chegou atrasada pra buscar ela. Ficou na diretoria. Eu cheguei ali, revirado a minha mala inteira. Quase que eu perdi. Sabe, rapaziadinha. Cheguei, mano. O Julinho tomou outro em quadro. Levou outro? É isso aí, Julinho. Ai, perdão, moça. Oi, gente. Cheguei. Onde que eu sento, moça? Eu sou do seu lado. Ah, senti do seu lado, Tiago. Segurei pra mim, vai. Olha, já fez o trabalho. Ah, desse jeito não dá. Acabou? Gente, vocês não sabem. Eu sei. Não, vocês não sabem. Isso, toma. Outro fundo. Hoje no dia tá muito assim. Obrigado, moça. Nada, moça. Obrigada. Ai, senti, Tiago. Cuida de mim. Mano, não é possível. O que? Minha irmã. Ah. Já ouve essa história aí, Gui. Ouve aí. Fala comigo. Ah. Minha irmã levou fumo lá na escola. Fez bagunça, foi cagada, já brilhei com ela e foi pra diretoria. Ah. Minha mãe demorou pra resolver logo na diretoria. Ah. Aí foi lá em casa já atrasada. Ah. Aí eu já no portão assim, esperando ela chegar pra não poder me levar. E ela tava com a minha mala. Cheguei aqui na hora que eu tava chegando, eu vi o seis, vocês viram que eu vi o seis? Aham, aham. Pegaram eu pra fazer uma inspeção na minha mala. Ah, eu vi. Tipo assim, de rotina assim, de boa. Aham. O Julinho também. Nossa, pegou as... eu trouxe três malas. Mas você podia ter despachado. Ó, ninguém. Mas eu cheguei muito atrasado. Sabe o que aconteceu? Aham. Lá pra fora do aeroporto, tá com a fila muito grande. Aham. Aí eu falei, moço, por favor, por favor, por favor, deixa eu passar na frente de vocês, porque eu tô muito atrasado, vou perder meu voo. Aí eles falaram, não, não, pode ir. Eles viram que eu tava muito acelerado, queria passar rápido. Aham. Pera aí que você tem alguma coisa suspeita. Você tá sendo um motivo de investigação agora, é possível. E aí pararam o motivo. Aí pararam eu, mano. Nossa, do Samara inteiro. Não ia voar sem eu, porque eu já tava ali. Ah, entendi. Pô, ficaram gritando meu nome lá dentro. Tinha o Leonardo Ruiz, só volta só ao senhor. Fui, né? Nossa, eu tô acelerado. Agora você empinta de boa. Eu tô do lado da Aélie. Partiu o Jalapão, bora? Ei, Rezinho, suave? Vamos viajar pra Jalapão? Rezinho, vai perder o voo de novo. É, mano, se prego. Pô, não, ó. Vou vir aqui. Eu liguei pra ele seis e meia. Falei, Léo, nós já estamos dentro do carro chegando. Ah, se foda. Não, eu falei, se foda. Perfeito, eu liguei, eu liguei. Eu tava sem mala, minha mãe tava indo ainda. Eu acho que não, eu tava fazendo as coisas, você saiu um pouco antes de mim. Eu vou cuidar de você, Léo. Não saiu? Saiu. Deixa que eu vou cuidar de você. O Renato, você é um pouquinho antes de mim, minha mãe não tinha chego, mano. Aí deu com o pé da minha irmã. Deu bom. Tudo bem, vamo embora. Bora. É, rapaziada, chegou a hora de subir. É agora. É agora. O Thiago tá assim porque ele tá ouvindo você. Vamos lá, Lice. Eu quero. Nossa, dá nem pra ver o negócio rodado. Não dá, mano. Não limpa os vidros. Não ia dar pra ver nada. Subiu, subiu. Subiu, subiu. E o que veio da manhã aqui, tá? Olha, Gui, Gui, Gui. Gui. Gui, tá vendo música também. Subiu. Sobeu, moleque. Vamos voando. Os clientes, os clientes informam que todos os dispositivos eletrônicos devem estar desligados. Ah, que atragém a semana. Foi bom. Essa vai pra mim, né? O problema é que foi. Foi pra você, né? Apaixonado. O problema é que é esse aqui. Saiu, moço. Bora, rapaziada. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos pegar o bus agora. Agora sim, rapaziada. Chegamos em Campinas. Saímos do busão. Rapaziada, se liga nesses caras de jeito que ele anda no metrô, mano. Todo mundo em linha reta, não passa ninguém. Cada relante de reta, sério, viu? É pra andar duas vezes mais rápido. Só correr. Aquela pessoa ali vai passar a 250km por hora, ó. Mano, eu não sei se que os caras andam, véi. Os caras andam parando tudo, tá ligado? Ô, Julinho, você vai naquela ponta lá. Eu vou nessa aqui. Ninguém vai passar. Mano, hoje os caras andam devendo ninguém passar. Vai trombar, vai trombar, vai trombar. Bom, rapaziada, agora a gente tá indo destino pra Palmas. Boquinha, sua viagem. Mano, explica um pouquinho mais. Agora que eu consegui parar pra falar com você. Mano, nós vamos pro parque do Jalapão. Aham. O bagulho vai ser louco. Vai ter, mano, vai ter uns bagulho de água lá pra não mergulhar. Sim. Você vai curtir demais, mano. Vai ter um lugar lá que chama Lagoa do Japonês. Mano, a água assim, assim, dá pra mergulhar. Nervoso. Nervoso. Mano, e eu de verdade mesmo tô muito ansioso. Esse ano, rapaziada, a gente vai fazer várias viagens desse tipo, tá ligado? Tipo, coisas paradisíacas. Mano, vai ser muito da hora. E essa aqui, mano, é a primeira viagem. A gente tá chamando de viagem do líder. Tipo, boquinha. Eu vou escolher uma. A próxima é o Renato. O Renato. Por por Amazonas, é dele? Aham. A minha eu tenho que escolher ainda, rapaziada. Então, mano, deixa muito nos comentários aí. Qual que é a minha viagem, tá ligado? Pra gente ver. A próxima é a ti? O Renato faz a sua. Pra onde você vai? Você é da polícia? Vou contar o segredo pra você, tá uma hora? A sua, pro Amazonas, né? A próxima? Palma. Palma? Ué, Palmas não é aqui? É sempre. Não é? Não. A sua viagem do líder. Ah, tá. A minha é Amazonas. Amazonas? Vai ser da hora também. Mano, eu tenho que descobrir qual vai ser a minha viagem ainda. Eu tava querendo fazer um cruzeiro, rapaziada. Só que o cruzeiro deu ruim. Não vai poder fazer esse ano, só ano que vem. Cruzeiro vai poder mudar. Vai ter o cruzeiro do nosso ano. Ano que vem. Ano que vem? É. Ano que vem também. Amado Batista. Todo mundo ano que vem. Sério, hein? Não é possível. Nossa, menina. Ano que vem. Nossa. Nossa, cara doce. É isso, cara. Deixa eu ir na janela, Thiago. Eu sou o 7A. Sai daí. Você já foi na janela? Eu vou brigar aqui. Meu bilhete, moço. Meu bilhete é o 7A. Ele tá lá. Faz favor, Thiago. Eu vou fazer um escândalo aqui, Thiago. Faz favor. Nós entendemos. Faz favor. Eu vou brigar. Eu vou brigar. Só o 6, 2. Deixa eu ir, então. Segura aqui pra mim. Ai, carma. Thiago, eu vou arrebentar. Ô, Gui, é a Dani que é a janela. Nossa, velho. Já fui. Uma paninha, se quiser. Nossa, tudo bem. Mano, tá vendo como você tá roubando? Não dá. Eu toco você daqui a pouco. Não, não desconto. Só libera. Vamos, libera. Libera o voo. Nossa, Thiago. Não pode viajar, não. Vamos, você é de um direito. Olha pra lá, o Zé Bunda. Não tem, só lembramos o voo. Você é mexer de estatal. O voo deve ser acomodado simplesmente abaixo. É, gente, vou fazer um escândalo aqui, tá? Eu carreguei sua malha, eu te ajudei com as coisas. Eu tô cuidando de você, você não dá interesse. Eu tô preocupado com seus olhos. Tipo, de noite, essas coisas aconteceram alguma coisa. Tomara que ligar tudo preto, você não enxergue nada também. Não dá pra virar. Mano. 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 Ei, velho. Pulação preparada pra decolar. Demorou, tô preparadíssimo, Thiago. Grava aí, já que você tá aí na janela aí. O que que você quer? Ah, grava aí pra rapaziada. Grava pra galera, ó. O bambu já vira no drift. Vai subindo, vai subindo. Nossa, que imagem massa, mano. Bate nos prêmios. Caramba, esses aviões de hoje parece que tá tudo de bagaço. Rapaziada, subiu, 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 subiu. Mano, subiu aí? Aí atrás, subiu aí na frente? Subiu, mas tá com a bunda ralando, mano. Jota, vamos jogar joguinho, ó. Vamos jogar joguinho? Daqui a pouco vai ligar esse aqui, ó. Vamos jogar joguinho, né? Ah, Deus! Ei, rapaziada... Toda a destana. Oi, não! O que é isso? Minha ajuda do Boi, hein? Não, não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então a gente vai dormir aqui hoje E amanhã de manhã a gente vai pegar uma van Que vai levar a gente lá pro Jalapão Então a viagem ainda não acabou A gente só vai dormir agora São... deixa eu ver o que era São 2h51 da manhã, velho A gente só vai chegando até agora Você tá doido, é longe, hein? Sabia que era longe, não? Nossa, você tá louco, mano A gente tava aqui embaixo no mapa em Londrina A gente veio aqui pra cima pra Palmas E ainda vai continuar subindo pra ir lá pro Jalapão, mano É doido Mas mano, bora nessa Tô curtindo muita viagem E amanhã tem muito mais Mas é isso, rapaziada Até amanhã, então Que... Nesse hotel aqui a gente só vai ficar um dia Eu acho que normalmente em todos os hotéis A gente vai ficar só um dia, né? É, então, pelo que eu entendi, mano É um dia pra ficar em algum lugar É, a gente vai ficar uma semana viajando E cada dia a gente vai ficar em algum lugar diferente Então, mano, não perca nenhum vlog, rapaziada Porque a gente não vai ficar, tipo, hospedado Sempre no mesmo lugar Vai ser sempre mudando Mas então vai ser só loucura, tá ligado? Porque a gente nem sabe o que vai acontecer A gente saiu do aeroporto E não sabia nem como que a gente ia chegar aqui Mano, o bagulho tá atinando no raio de corte, ligado? Tipo, um mochilão e... E bora Então, vamos dormir e descansar Até amanhã, rapaziada